Eu acho que a humanidade tem uma questão com o exercício do poder e ela acomete todas as pessoas, principalmente aqueles que têm paixão pelo poder. Já falei, o poder é uma droga. Eu olho para Brasília, eu vejo uma praça de drogados tão intensa quanto aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu vejo uma praça de cracudos, de pessoas alucinadas. As pessoas que têm poder saem da realidade, já não vão a banco, já não vão a lugar nenhum, já tem um carro que pega na porta. Qualquer pessoa, você vai ficando descolado da vida banal, da vida dos outros, entende? E eu acho isso um problema gravíssimo, acho aquilo um delírio. E eu acho que o poder é quimicamente viciante. Aquela adrenalina permanente, não há um dia banal em Brasília. Todo dia é dia de negociata, entende? E o povo, na minha opinião, fica completamente afastado. O político se elege, acha que sabe o que o povo quer. Não sabe, o povo é que sabe o que quer quando te elegeu.